Amigos e amigas do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Olha só que bonito esse movimento das aves São papagaios, né? Eu chamo de papagaios, não sei se É papagaio ou similar ao papagaio? Estão aqui nas árvores, nas mangueiras e também nas castanheiras Fazendo um algazarra danada, estão numa alegria total Essas aves, né? Que coisa de Deus Isso é pra você do facebook.com barra paulomaciel da rádio E do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Pra você, essa beleza Não dá pra ver bem os papagaios porque eles são da cor da folha da mangueira, né? Também da cor da flor das amêndoas ali, da amendoeira, castanheira Eles chamam aqui como castanheira Mas olha lá Alguma coisa, algum movimento dá pra ver, né? É uma beleza, né? Eu já vi muito eles em Pancas Eu acho que em lajinha do Pancas, né? Nas terras dos rézes Acho que é Foi lá que eu vi uma grande quantidade desses papagaios E agora é que o latino também tem Olha só que beleza, né? Eles estão muito alegres Eles descascam as amêndoas, olha lá Depois come o que é importante E joga o resto no chão Estão danadinhos E olha só, manga Uma manguinha bonitinha aqui Eu vou pegar essa manga Muito bonita, né? Tem outra aqui Olha Outra manga Mais uma manga Eles não comeram a manga, não Só estou comendo castanhe O negócio deles é castanha Ai, ai, ai Que bonitinho, né? Isso é a natureza, gente Que beleza Eu acho que eu vou levar essas mangas, hein? Eu já tenho manga ali em casa, mas Vou levar essas mangas RepórterpauloMacell.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio É, aqui perto da Ponte de Ferro Que vai para a Avenida Rio Doce Estou aqui Hoje trajando A minha camisa Minha camiseta Minha camisa Do Palmeiras Verdão Campeão Brasileiro De 2016 Depois de 22 anos É o nono título do Brasileirão Que o Palmeiras conquista Agora sob o comando Do técnico Cuca Que foi também Jogador do Palmeiras E Estou muito satisfeito É o meu segundo time Já falei que é o meu segundo time Anteriormente aqui Numa gravação Mas como o meu primeiro time O Flamengo está em segundo lugar No campeonato brasileiro E não tem chance De ser o primeiro Porque o Palmeiras Já é campeão Então Estou comemorando O título Conquistado pelo meu segundo time O Palmeiras E hoje está sendo O meu primeiro time Obrigado Minha saudação A todos os amigos e amigas Que frequentam o meu blog E meu Facebook Olha o Rio Santa Maria Ponte de Ferro Obrigado gente Que Deus nos abençoe